Opinião com Quirino Ribeiro Bem minha gente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados por uma votação muito apertada, foram 34 a favor e 31 contra votou pela diminuição do número de ministérios no Brasil Vocês sabem que ministérios hoje o Brasil tem 38 e voltou para termos exatamente 20 ministérios apenas aqui no Brasil Olha gente, se nós formos analisar que atualmente com 38 pastas isso poderia ser reduzido a 20 pastas Estados Unidos por exemplo tem muito menos ministério muito menos que a metade disso nos Estados Unidos que é uma potência internacional e o Brasil hoje voltado em torno da sua economia o momento é grave e os ajustes evidentemente tem que ser feitos e esses ajustes que estão fazendo sofrer a população brasileira mas há outro caminho e o outro caminho passa exatamente não só pelo aumento de impostos mas pela também a diminuição dos seus gastos e em diminuindo de 38 para 20 ministérios não tenha dúvida que nós teremos menos cargos comissionados menos desperdício menor aparelhamento do Estado e devemos aproveitar esta oportunidade agora nessa diminuição que foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça Claro que isso aí ainda vai para frente vai ser julgado mas de toda forma a profissionalização da administração com menos ministérios poderá acontecer e fica no fim para concluir esta semana você acha que se tirar esses 18 ministérios que existem a mais vai fazer alguma falta para o desenvolvimento do Brasil eu tenho absoluta certeza que não é isso aí minha gente um abraço um bom final de semana e eu volto segunda-feira se Deus quiser sempre em nome das reunidas um abraço até lá Opinião com Quirino Ribeiro